Curta a página e divulgue seu canal na The Hunter Esse vídeo é um oferecimento da Gamersupport Alugue jogos de PS4 super barato Link aqui embaixo na descrição Vou comentar mais um high level aqui do Injustice 2 Mijomet de Cat Uma Eu sei que não é muita coisa que vocês querem, gente Mas eu vou falar pra vocês Eu vou comentar porque é essa Mijomet de Cat Uma Mais incrível que eu já vi Eu nunca vi umas duas Cat Uma tão muito bem preparadas Claro que a do CEMIG, né? Vocês têm os comentários E a do Renage também Mas na minha opinião, essa Mijomet foi perfeita Eu gostei muito Por isso que eu deixo de comentar pra vocês CT10 Sonic Fox contra Coaching Fight Antes de mais nada, desce um pouquinho a tela Clica no botão inscrever-se, beleza? Assine o canal pra não perder nem o vídeo de Injustice Dá o like no vídeo, valorize o esforço Dá uma olhada na loja parceira do canal Gamersupport Alugue jogos de PS4 lá Fortalece o ganha-pão do Caio Porque o Caio trabalha Link tá na descrição do vídeo, beleza? Já começou aí o Sonic Fox Já começou e pauleira Já tá na pauleira já Tá, vamos ver Ok O B3 É assim que joga de Cat 1 Eu vou deixar um vídeo na descrição do vídeo De como jogar de Cat 1 Feito pelo meu amigo Gui Gui pisa muito com os vídeos Puta que pariu Mas tudo bem Ok, defendeu muito bem ele Overhead B2 Dessa vez eu deixei o som do jogo B3 Puta B3 bem posicionado Dropou o combo ali no final Sonic Fox Caralho Dropou novamente Ok Muito bem usado o AI Recover ali pelo Fight Vamos ver Ok Não usou a barra pra ficar Plus Preciso guardar pra combar Se bem que a Tico não precisa de barra pra ficar combando Mas enfim Ela Aí ó 3 Melhor Nossa mano Que lindo Punisher no AI Recover Cara Muito bonito mesmo Em parte do coaching Sonic Fox levantou na nó E agora vai machucar Vai machucar E dropou o combo Já levantou ali no 1 Ok Overhead levou aí Sonic Fox levou aí a primeira barra Pessoal Tô com o meu microfone antigo ainda Tá O novo chega essa semana ainda Mas eu tenho que postar esse vídeo aqui logo pra vocês Porque tem mais dois pra sair Ok Entrou ali o Jump 1 E vai machucar Vamos ver o combo que o Sonic Fox vai fazer Ok Tem uma 486 Uma barra Justo O Flash faz 550 Então Justo até que a Tico não vai fazer Pessoal O 3 Eu falo 3 é o X Tá Essa seção de chute Que ela dá pra cima É muito Muito forte Eu não sei se a Nader Home vai nerfar Mas a Cara É muito boa Esse ataque É muito bom Eu não sei Eu tô tentando pensar Um jeito de explicar pra vocês Do jeito que vocês entendam Mas olha o tanto que eles usam Esse ataque O final dele é overhead Ele é safe Ele é muito rápido A hitbox dele é muito boa E Ele fica dando uns stagger esquisitos É cabuloso gente É muito louco Eu gosto bastante 1x0 pro Sonic Focus Lembrando que isso é uma FT10 Beleza Eu já vi a luta toda E por isso que eu decidi trazer pra vocês Gente que mihomete de Cat 1 Puta Nunca vi Nunca tinha visto uma mihomete tão foda De Cat 1 Por isso que eu decidi trazer pra vocês É o melhor mihomete que eu já vi Ok Entrou novamente o 3 ali Vamos ver como é que eles vão fazer Ok 426 Uma barra Sem falar nos combos que a gente pega Como legato né Porque se você perceber O Fight Code A Cat 1 do Fight Code É bem parecida com a do Fox Eu não sei se eles treinaram ela juntos E É diferente da do CMG cara Que a gente tá acostumado a ver Eles fazem umas conversões bem loucas É um dos motivos de eu trazer também Pra vocês verem Coisas diferentes com a mole gato né Olha Olha Puta combo do caralho Matou Fight Code Ele levou com uma grande Vantagem de barra aí Vamos ver 1 a 1 Já entrou novamente um ali Com o 3 Excelente aí Recovery No tempo certinho Se o Sonofox demorou mais um pouquinho Ele tomava o B3 Entrou o B2 ali Safe Safe Ok Sonofox tem que fazer um jump 2 ali Defendeu muito bem o B3 Vem no 3-3 Load Defendido muito bem Quase pega mano No jump 2 ali Quase Quase É Ok Eu tô percebendo pessoal Que o pessoal tá usando muito a mole gato Muito mole gato E muito flash Ou seja Eles vão acabar sendo nerfada A mole gato já foi nerfada pelo menos umas 3-4 vezes E Eu não sei se eles vão nerfar ela de novo né Vamos ver Entrou o jump 1 ali Nossa Não consegui fazer certinho ali Ih Vai machucar Dropou o combo Fox ali Usou a Interactive Só que agora Essa interação dá pra defender É utilizado um Brockball Agora dá pra defender Usou a interação ali pra ficar safe E levou Gente Espera um pouquinho Ok Voltei Desculpa Eu cortei o vídeo né Vocês não lembram Que tava dando um barulho no computador Que eu Tava irritado Ok novamente entrou o 3 aí Lembrando que quando esse Esse 3 ele entra no canto A mole gato faz quase Faz 40 ou sem barra E 50 com barra O Fox tinha barra O Fox tinha barra Machuca bastante Entrou o B2 ali Fight Coach tentando Correta Nossa Excelente with punish Dessa vez muito bem posicionado Aí recovery E tá tenso gente Entrou o low ali Vai fazer conversão de full combo Dropou O Sonic Fox Dropou ali Ok plus Nossa Excelente With punish Novamente Ok Entrou o B2 ali Desculpa F3 Sonic Fox Prefiro da knockdown Plus 3 Ok Entrou a trade E tá tenso gente O que entrar agora mata Ih Entrou o Sonic Fox Com o T-bag ali ainda Pra provocar E levou aí 2 a 0 Sonic Fox Excelente comeback Vamos ver aí Como é que o Fight Coach Vai reagir né Vamos ver Ele tem um atrócitos né Mas ele não Mas ele não vai usar Eu acho que ele tem um atrócitos Porque tem na imagem Do Dex tá ali Esse vídeo é minha home match De Cat 1 Gente Então Só Cat 1 Ah e quem puder Já deixar o like no vídeo Tá E se inscrever Pra mais vídeos De Injustice 2 Agora eu tô fazendo bem mais Pegando um Um high level Do Injustice Pra comentar pra vocês Vamos lá gente Vamos seguindo Ok B2 Nossa Entrou ali Excelente Vocês viram isso pessoal Se você acertar Nossa senhora Mão Puta Combo do caralho Pena que ele dropou ali O final Que B3 foi esse gente Que absurdo Que absurda E tá machucando Ele machucou É Vocês viram ali Que Aí ó Dessa vez ele dropou Vocês viram ali Que ele deu aí Recover pra cima Né O cima R2 No momento exato No momento exato O cat dash Quando ele volta Ele whiffa E não cumba Então Fica a dica aí Quando você estiver lutando Com sua mulher gato Claro que você tem que treinar Bastante Pra pegar o tempo Porque se você erra Você perde barra E toma o cat dash Então É um pouco É um pecado Né gente Mas tudo bem O Atom Já deve estar quase O Atom Chega semana que vem Se não tá enganado E eu não sei se ele vai vir Com um patch de update Né Desculpa Um patch de balanceamento Porque Teve o mundial do Ingest Só que eu acho que não Porque acabou de chegar De De sair com um Hellboy Né Acho que não Gente Com o próximo patch De balançar o jogo Só quando chegar a magia Mas embora Eu acho que eles Podem mexer em alguns Charcins Por exemplo Eu acho que eles vão Mexer no flash No flash Mulher gato Super real Eles precisam mexer No flash Na mulher gato E na super real Eu acho que São os que eles Estão precisando mexer Vamos ver Ok Excelente combo Puta que pariu Olha isso mano Quando dá ainda Vai se fuder Entrou o B2 ali Usou a trade Pra usar E usou a barra Queimou a barra Pra tirar mais dano Sony Fox Ficou as 4 barra Não usou o flash ainda E vai tomar Qualquer ataque Morre e tomou o trade Tomou a trade É meu legado Levou aí Fighting coach Né 2 a 1 Eu espero que o 4 Não seja um absurdo Tá gente Eu quero que ele seja um absurdo Eu quero que ele seja muito forte Porque eu quero usar Você sabe como é que é O dia é pesado O jogo Ok Vamos ver Começou 3 ali Como anti-aéreo Caralho Nossa mano Pegou o último hit Puta que pariu E entrou o B3 ali Excelente leitura Pra parte do Fox Que tá fazendo combo E tá machucando 458 ali É uma barra Mid combo Eu falo pra você gente Que além Além dessa Mi roce A melhor que eu já vi Eu falo também Através das conversões São conversões diferentes Sabe Você não vê o Sinich Fazendo isso Se você perceber As conversões São melhores Tiram mais dano É O Fox Vocês verem que o Fox Ele não usa O 1 O 1 F2 Que é o Knockdown Overhead Da Molegato Vocês verem que ele Prefere dar D2 Com chicote Ok Entrou o Loli Defendeu muito bem Nossa senhora B3 Ele vai matar Nem Nossa Não quis fazer o combo dele Peso básico mesmo Mas Chip damage Levou ele Ok Entrou ali 1 2 Entrou o B2 Ele levou Fight Coach Tudo igual Ambos jogadores São quase o mesmo Tanto de barro São só Tem um pouquinho a mais Na verdade Tem uma barra a mais Entrou o D2 Excelente recovery Puta que pariu Entrou overhead Muito bem Ele o plus Entrou overhead novamente Usou o cat dash Quando você usa o cat dash Daquele jeito Você consegue pescar O wake up Do seu oponente Por isso que o Sonifox César ali Não era burrice não Um clash ball Ok Trade Forçou O clash Do Colt Não Essa Máscara da mole Gata do caralho Nunca Não liberei ela Até hoje Foda Bom Desabafo Ok D3 plus D2 Demorou muito Para começar a converter Ele demorou muito Para usar o jump in Entrou o 3 E vai machucar Vai machucar Vai machucar Vamos ver Ok Não Não queimou a barra Mas só ali Já tirou 440 Usou ali o Interactive Ia fazer o combo ali Não sei porque Costuma que o Sonifox César ali Porque ele tinha a barra Para combar e matar Muito bem Plus Entrou novamente o 3 Excelente Backdash Lembrando que Tem gap Então dá para dar Backdash Antes da mole gato Dar o último chute Você tem que ter Você tem que ter o tempo certinho Porque senão você toma Ok Catdash punível Catdash não é safe Por mais que o golpe Pareça ser muito absurdo De rápido Ele não é safe Ele é menos 14 Se não tomar nada Eu estou com o Injustice Abertos na televisão Mas eu não vou olhar Não Eu acho que é menos Eu acho que é menos 14 Bom Enfim Nossa Quase que o D2 Pega ali O Fight Coach Está na situação Muito delicada Mas está de mulher gato Ele tem capacidade De virar Entrou o Grab O Sonifox Vai levantar na noia Não Não levantou na noia Ok B2 Entrou o Low Ali Vai matar no chip damage Se o Sonifox Entrar Mata no chip damage Veio o Catdash Veio o Catdash Ia matar no chip damage Mesmo Levou aí 3x1 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 Sonic Fox Ou 4x2 Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Olha lá Mostra o jogo Mostra pra mim 3x1 Sonic Fox Ok Nossa mano No último hit O Fox largou a defesa Pescou o Backdash Ali do Fox Excelente conversão Vai converter E vai machucar Converteu ali 230 deles Entrou o 3 ali Vamos ver Vamos ver Se ele vai queimar a barra Para dar mais dano Sim Vai queimar a barra Para dar mais dano Vocês perceberam Que ele dá 2 hits A uso do Catdash Porque o terceiro Não vai pegar Vocês perceberam Que isso tira 470 Eu Cara Quem joga de mulher gato Vai me agradecer muito Por trazer esse vídeo É muita convenção nova É muita convenção nova Que você não vê No Semige No Rio Wide Que são as mulheres gatos Que estão mais Frequentes Olha esse combo Olha esse combo É agora Mano O Fight Coach Tá levando de perfect É perfect mesmo Ah Pelo menos um hit Né Só no Fox Puta que pariu Você perde perfect Caralho Ok Não entendi O que ele fez ali Ok Excelente Backdash No 3 Ali na gap Entrou o jump 2 Vira onde entrou o jump 2 Vai machucar Vamos ver o que o fone Fox faz Ok 442 E se vocês perceberem Ele não usa O jump com o 3 Como legal Então vocês perceberam ainda Ele prefere pular Pra um jump com o 2 É Gente eu acho que não tem Muita diferença no dano não Mas eu acho legal Mostrar pra mostrar Novos combos Né É igual o que eu falo Se você treina 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 E não consegue fazer o combo lá E tá de saco cheio E quer ir pro online logo Improvisa velho Até eu começar A pegar a manha com o flash Nossa eu improvisei Muito combo Ok Excelente conversão Com vantagem de posicionamento E knockdown Grab Sonic Fox vai fazer um comeback Caralho Outro grab Entrou o B3 E vai fazer um clash Isso Fez um clash Levou aí o coaching 3x2 É gente Tá pauleira hein Tá feia a coisa Sonic Fox contra o coach Mano Duas mulheres gato Que puta merda Sensacional Ok Vamos novamente Entrou o overhead ali Ok Nossa Largou a defesa ali no final Mano Sonic Fox descontou Quase que entrou o dia Nossa mano Por pouco Eu acho que o Sonic Fox Não preferisse não dar o último hit Ele achou que ia pegar Ok D2 É porque ele poderia começar a bater com a garra E terminar com o chicote Aí ó Tá vendo Percou o wake up Nossa Dropou ali no final Mas entrou o low E vai matar Se não dropar Vai matar Nossa Dropou Dropou não gente Wifou o chicote Mas é porque o Sonic Fox Demorou muito Pra poder Usar ali Entrou o D2 ali Com o de F3 Vai Vai queimar barra Vai queimar barra Mano Coaching tá cabuloso Donut Daway com o low Ok Entrou o 3 ali B2 F3 Agora pegou Agora Agora pegou Ok Entrou o jump 1 Lembrando que Esse low da mulher gato É 2 D2 É low E é plus Então O coach não respeitou Ali Na verdade Não respeitou Ele tomou low Desculpa gente Acho que não tinha respeito Ela tomou low Jump 2 Excelente Ali Não sei que Fox fez ali Acho que ele tentou Dar mais dano Ele apertou o botão E sai outra coisa Sei lá Interactive com gelo Muito boa por sinal E levou aí o coach E o Sonic Fox aí Tá com uma grande Diferença de life Ele ainda tem o clash Usou o cat dash Noia Vai ser punido por isso Ok Prefiro só dar o básico mesmo Já tirou quase Usou o wake up Noia E vai machucar F3 pra não dar Ah não Não ia dar interação Poderia ter dado o V3 Muito bem Entrou o 3 novamente Forçou o clash Do Sonic Fox Vai gastar duas barras Provavelmente né Isso E o coach Numa Vai preferir Poupar a barra Pro combo A trade dele Tá cheia Do Sonic Fox Não Esse é um tipo Punish Continua o ovo Na hora que a mulher gato Foi virar Ele bateu Mano Puta que pariu Sonic Fox Vai se fuder Cara Ficaba uma máquina Mano Ok Ganhou um Equipamento Eu vi em Fox Dá pra esconder não Ok Vai te encontrar Pensando Vamos ver O que eu vou fazer Eu sei o que eu vou fazer Mas eu não vou contar Eu já contei 352 vezes Tá no título do vídeo Gente Pelo amor de Deus Ele deve estar Mandando mensagem Pro Sonic Fox Tipo Caralho Mano O que você fez Como que você Conseguiu fazer Aquilo Veio Gente Se vocês puderem Voltem o vídeo É quando o vídeo acabar Vou acusar agora Volta o vídeo Coloca na velocidade 0.25 E Pra vocês verem O que que o Sonic Fox fez Puta que pariu Nossa Entrou o Jumping Ali muito bem Entrou o low ali Dropou o combo Mano Não podia ter dropado Entrou Nossa B3 No dash A melhor cor do mundo Ok Vocês estão vendo Que eles usam Bastante o 3 Vocês percebem Que é mole gato De um tempo pra cá Ela foi mudando A gente joga com ela Tipo assim É porque quem que jogava De mole gato Sem ninja E o Fox Não conseguia ganhar dele Então o Fox Treinou a mole gato Inclusive venceu Ele lá De mole gato E o Rionais Também está jogando De mole gato Só que O Semiji Ele não abusava Nossa Eu não sei o que o Fox Fez ali Ele não abusava Do 3 O 3 é esse chute Que ela levanta Que é o X Esse ataque é muito bom É muito do caralho E agora que ele está abusando Muito mais dele Se vocês perceberem No War of the Gods Que eu também comento Pra vocês Essa semana vai ter Os comentários De Eu não sei que luta ainda Gente É porque eu não achei Nenhuma luta interessante Desse War of the Gods Vamos ver Talvez não Bom Voltando aí B3 Nossa mano Esse B3 é lindo A questão de Fox Foi até olhar ali o comando Ah tá Já olhou ali Como é que era Quer perceber O que que está acontecendo Nossa mano Que leitura de jogo Puta que pariu Ok Jump 2 A questão de Fox Foi olhar ali Ué Porra velho Porra do ataque Não está saindo Já olhou ali Para ver como é que era Ok Fica a dica gente Durante Dá pra dar start Ka Fuck Rally Vai converter pra catdash Não converter pra catdash Pra dar mais dano Entrou ali o D1 com a trade Low defendido Excelente leitura E vai machucar Vai usar o catdash mesmo E vai machucar Machucou aí 341 Tanto que o Fox Tá numa situação Não Ele ainda tem o clash O coaching tem o clash Entrou 3 e vai fazer um clash Putz velho Ele não tinha barra Pra voltar no catdash Comeback Sonic Fox Eu acredito no comeback Exceto se o cara Conseguiu usar a trade Na verdade Dá pra matar no chip damage Já a mulher Ela bate muitas vezes Ela não tem gap É muito difícil Aí ó Eu dei um aí A trade Levou aí 4 a 3 O coaching Tá se aproximando Mano Vamos ver aí O que o Sonic Você vai fazer Se vai rolar Pelo menos uma mudança De fase aí Porque isso eu não lembro Se vai rolar Mudança de fase aí não De qualquer forma Bora lá Voltando aí B3 Já começa no B3 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 Não punir o if Para deixar D2 Agora sim D3 Vamos ver O Fox Vai fazer Isso D2 Com o chicote Vocês percebem Que o Cinege Ele faz assim Ele dá o D2 Aí ele dá o B3 Aí ele pula com o 3 E aí ele usa 1 2 E dá o chicote O Sonic Fox Faz diferente Aí ó Pula com o Jump 2 Novamente Ainda faz isso aí Nossa Pegou o último hit ainda Mano Porra Excelente combo Quase que quebrou o armor Mas não quebrou E vai machucar agora Vai machucar E muito o Sonic Fox E não dropar Mano Olha Essa execução De combo Puta Que Pariu Vocês viram Ok Fazendo a pressão Com o 3 Pisou aí A trade E Tem uma barra E matou Vocês lembram Quando a trade Da mulher gato Dela plus Safe Wake up E tirava 370 E aí ó Tá vendo gente Ele fez errado O AI recover E tomou o BT De qualquer jeito É o que eu falei Para vocês Tem um risco Ok Esperou um pouquinho Para poder manter No corner E vai fazer Só no chip damage Não tinha a trade Suficiente Não entendi Que que o coaching Fez Mas o Sonic Fox Deu 3 E levou Ok Tentando fazer pressão Entrou B2 Entrou B2 Sonic Fox Excelente jump 2 Mas o jump 1 Pegou e o coach Ficou parado Entrou jump 2 Com o cat dash Excelente E cobra ele Por parte do Fox Interactive Não usou o cat dash Não tinha cat dash Para poder combater B3 No if ali Puta que pariu Forçou o clash Do coach Tá tenso Tá tenso gente Coisa feia Tô falando Para vocês Que essa é a melhor Mirro Mirro Match De cat 1 Que eu já vi Olha isso Entrou o jump 2 Excelente Mortal Veio Vocês nunca viram Esse mix fazer isso O Fox Dá jump 2 D3 E dá Olha lá Mano Sem dar 3 Sem nada Com jump 2 Vai se fuder Fox Ai meu Puta que pariu Vou levar Entrou o overhead ali Plus Plus Interactive Meu Deus Entrou o F3 Deixou um clash Ai meu Deus Podia ter dado o cat dash Ali para tirar mais dano Ah não Puta que pariu Gente não acredito Ok Usou ali Desculpa ai Entrou o low ali Chip damage Chip damage Vamos lá Entrou o grab Puta que fudeu Nossa senhora Caralho Puta que pariu Ah O que que tá acontecendo Jesus Vai vir no cat dash Mano O Fox Só tá Aí ó Falei Vai farmar a barra Só mais um Só mais um Ele farm o cat dash Jump 2 Vamos ver Ok jump Caralho Meu Deus Jump 2 O que que tá acontecendo Nossa mano Farmou Farmou o cat dash Ai Entrou o low Puta que pariu Vai vir no cat dash Meu Deus O que dá o grab Mata O que dá o grab Ai O que irritar Irritou Caralho Puta que pariu Velho Quase velho Eu achei que o Fox Ia vir no cat dash Mano Porque o chip damage Ia matar Mas o cult Provavelmente Já tava preparado Aí ele pula É Dá pra sair do cat dash Gente Não é possível não Tá Ok Nossa Ele ia dar um d2 Desistiu E o jump 1 Do Fox Pegou Mas dessa vez Ele entrou Aí ó Pulou com o 3 Dropou ali O d2 Ah eu vou tentar fazer isso lá no treino depois Porque eu entendi o que ele tentou fazer Quero ver se pega Tomou 2 overhead ali Já tá no corner O Sonic Fox tá dropando o d2 Ele tá dando o 2 Mas não tá dando o d2 Ok Entrou ali o jump 1 Não fez conversão toda Agora É porque dá pra bater tudo Tá gente Ok Mesmo assim Já tirou 416 Tá bom 316 Ok plus Excelente push block Pra tirar a pressão do Sonic Fox Que tava plus Eu acho que é plus mais 4 Mais 5 Se não tá enganado Olha isso Velho Vai tomar no cu Vocês tão vendo o que o Fox tá fazendo? Mano é muito foda Entrou o cat dash ali Não tinha barra pra voltar Mas entrou o overhead ali 5x3 Sonic Fox Coach tá indo atrás Entrou o jump 1 ali Antes do jump 2 Do coach E vai matar Com vantagem de posicionamento Se não manter o no corner Sensacional Sonic Fox 3 barras Ambos jogadores Com o crash disponível Entrou o d2 Conseguiu converter ali Ok Tentou dar jump 1 ali Ameaçou Virar um mortalzinho Lembrando que esse mortalzinho Ele era safe Mas depois do patch Ele é mais 10 Então se você ficar esperto Você consegue punir Beleza Ok Excelente combo Por parte do coach Entrou o jump 1 com o cross E putz Nossa mano Pescou o air recovery Não tem cat dash Pra poder deixar no clash Decidiu não fazer nada Entrou o jump 1 E usou o 3 Dando a oportunidade De clash pro Sonic Fox Que não dá pra fazer muita coisa Que só tem uma barra aí Pra gastar E entrou a trade E vai matar Nossa não matou Só vindo cat dash E entrou o d2 Ele não tinha cat dash Gente Entrou o d2 aí 5x4 O coaching Ele começou um pouco Ele começou a jogar Ele tá jogando muito Muito bem Vocês percebem que a match Tá ficando muito Muito acirrada Os dois jogadores Com quase A vida Acabam com a vida No mesmo tanto E ele começou perdendo E agora já tá aí 5x4 aí Sonic Fox Acho que o coaching Tá pensando Tá pensando Se ele vai trocar de fase Eu não sei Como é que esses jogadores Esses jogadores jogam Sabe Tipo assim É muito difícil Eu ver o O Sonic Fox O Miji O Rewind Quando eles estiverem Privados Sem trocarem de fase Realmente Sem trocar de personagem Realmente é muito difícil E eu não sei Se isso vai acontecer Nessa luta Porque eu não lembro Mas nossa mano Pulou durante o 2 Ele empurrou pouco Não deu de 1 Entrou o F2 ali Conseguiu converter no 1 Muito bom Uma legata É muito boa Ok D2 Tentou fazer a mesma coisa Ali O mortalzinho Que é menos 10 Mas o Fox Não puniu E aí Pronto Entrou o mortal 103 Gente Não usou a 3 Usou o cat-dash Vai tirar 400 Nossa 334 Que puta combo Puta execução de combo Entrou o F1 ali Fox usando ali O D2 Fez o básico mesmo A gente atirou ali Quase 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 400 Ok Jump 2 Fox Entrou ali o low Lembrando que esse low F6 F2 Não acreditou que ia pegar Decidi não confirmar Tentando ameaçar ali Lembrando que A cat-woman Quando ela fica no cat-dance Você pode cancelar Aí Olha Desse jeito Entrou o B2 B2 Não B3 Velho Que sensacional Esse B3 Foi Foi nóia Mas pegou Nossa Olha onde Esse B2 Do Fox Pegou Converteu Do cat-dash E vai Nossa 400 Já Ok Overhead Plus Não sei o que o Fox Fez ali Gastou a 3 Mas conseguiu levar Aí Fighting Coach Tem as 4 barras Tem o Clash Disponível Vamos ver aí Usou a Interactive Ali Não entendi por que Ainda queimou Barra Ok B2 B3 Entrou o Jump 1 Do Fox Com Com o cat-dash Vai fazer a conversão Não Nossa Mano O que que foi Esse cross Ia machucar Excelente Clash Porque ele ia tomar Muito dano Muito dano Ainda mais que o Fox Tem a 3 Completamente carregada Mas ele não tem o Clash mais disponível E conseguiu levar A primeira barra do Fox 5x4 Puta merda Gente Vocês estão achando Essa match sensacional Mesmo se você não gosta Da WIH Da personagem Vocês acham ela Muito quebrada E tal A match é muito incrível Olha isso Olha essa leitura De jogo Puta que pariu Excelente Jump 1 ali Não acreditou Só que o Fox Viu a oportunidade E usou Jump 1 Tentando fazer um cross Defendeu o low Pressão Ou plus Entrou o D1 Com a trade Vamos ver Ok 3 Não deu o último O último Nossa mano Excelente WIH Punish Vocês viram que o Fox Abaixou na hora do V3 Véio Véio Foi na sorte Né gente Ok O Fox Deu o B2 E O O Super Damolegato Que vem em cross E é overhead Mas o coach Estava esperto Um clash Puta que pariu Olha onde pegou Esse chicote Véio Tudo igual 5x5 Mano Porra Que luta Viu gente Vamo ver 5x5 Sonic Fox Quando começa a ficar igual 5x5 3x3 Ele começa a incorporar O Super Saiyajin Vamo ver se ele vai incorporar O Super Saiyajin Ok Low Ok Ele deu Ele deu 2 E virou mortal Ok Low Não achou Não acreditou Ok Ship Damage B2 Jumping ali no cross Defendido muito bem Pelo Fox Excelente B3 Como Anti-aero E vai converter E vai converter Mano E vai converter Pro Cat Dash Vai machucar 428 aí Ok Entrou o F1 2 Desculpa É F1 É F1 1 2 Mas enfim Ok Levou pro Corner Usou a trade O Colt Largou a defesa F3 Caralho Nossa mano Dropou ali Podia matar Mas entrou o D2 E vai matar Se não dropar Vai matar É Whipou ali Mas D1 com a trade Ele levou aí O Sonic Fox Excelente Whip Punish Com parte do Fox Vai fazendo conversão De full combo 394 EI Entrou novamente Um cross Com o mortalzinho E forçou o Clash Aí Do Colt Né Sonic Fox Aí Mostrando uma excelente Leitura de jogo E uma mulher gata Perfeita Ok 3 Nossa mano Jump Com o Cat Dash E F3 Dropou Dropou o combo ali Trade Não usou a barra Pra ficar plus B3 B3 Spam de B3 Dessa vez Tomou o Spanch Se você defende O B3 Gente Não dá pra punir Tá Mas se você Se você desvia Do B3 Olha esse combo Lindo 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 Se você desvia Do B3 Dá pra fazer O Whip Punish Com o 3 Da mole gata E é o que o Colt Fez ali Com o Fox Ok Low Excelente Jump ali Não deu o Cat Dash Muito bem ali Desviado A Interactividade De 2 Entrou o B3 Tá no Corner Vai machucar Knockdown Tentou dar um cross Ele Push Block Pra tirar um pouco A pressão Do Fox Ok Back Dash Ali Vocês percebem Que o segundo chute E o terceiro Dá pra dar Back Dash Ok Sonic Fox Foda-se Tá Ele não tem Clash Mesmo Então ele tá Metendo os combos O Cat Dash Não puniu Não puniu O Cat Dash Mas entrou o Low Ali Eu acho que o Colt Achou que não ia entrar o Low Mas acabou entrando A Hitbox é bem boa E levou aí Sonic Fox 6x5 Que bet Meus amigos Que bet Vamos ver aí O Colt Acho que o Colt Tá pensando Se ele troca de personagem Se ele troca Essas coisas Sabe Vamos ver aí Ok Excelente combo aí Por parte do Fox Que já começou aí Tirando 433 aí Sem barra Nossa mano Que interação Mano Esse gelo é muito forte E olha esse combo Olha Nossa Dropou ali O finalzinho D2 Que leitura de jogo Ok Agora a vantagem de pensamento Do Colt Entrou Entrou o Cross Mas ele acho que não ia acreditar Excelente O Whip Panic Vai matar Nossa mano Sonic Fox Nossa Conseguiu pescar ali Dropou o combo Mas entrou a trade Do Fox aí Chip Damage Vai matar Vai tirar a primeira barra Aí do Colt O Sonic Fox Farmando um pouquinho de barra Lembrando quando você dá Knockdown Com o mole gato No corner E você Vê que o seu oponente Tá usando delay wake up E você consegue farmar a barra Tá Você consegue usar Esse ataque que ela Abaixa Como se fosse Matrix Tá ligado Dá pra usar Claro que Depende aí do jogo Leitura Excelente recovery Com o Spanish ainda Muito bem jogado Pelo Fox Forçando o clash Do Colt O clash Um pouco cedo Ambos jogadores Ele não gastou Nenhuma barra Nem tinha vida Ali pra recuperar Praticamente Mas entrou ali O F1-2 E levou Ok Excelente Refinish Mano Não pegou Agarradinho Ali no final Olha Esse combo Olha Esse combo Excelente D2 Cara Fox Tá pulando Muito E o Colt Percebeu Isso Ok Rádio Knockdown Deu Aqui ó Samifox Ah lembrando Tá gente Dá pra cancelar O B3 Não pegar Ok 3 3 Entrou o jump Ali Não sei Por que Mas tudo bem Vai fazer Convenção Aí pra O cut Dash E vai Machucar E vai Machucar Gente 486 Deu um grab Ali Mas não pegou Ok Plus Excelente Push block Porque o Sony Fox Podia matar Mas vai matar E forçou o Clash Forçou o Clash Porque Eu não sei se matava Né gente Eu acredito Que não matava Mas já deixava O push Demage O Sony Fox Gastou uma barra Aí Ele ainda está bem Aí Tem o chip Demage Ok Safe Esse Nossa Mano Que B3 Nóia Mas deu certo Interactive Ali Car Fuck Deu backdash Durante Interactive E não Pegou Puta Que Pariu Mano Ah Veio o cut Dash Para dar Tipo Mesmo Matamente Para dar Mano Car 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 deve estar falando é eu acredito que o coach se ele tivesse martirizando é porque é algo às vezes alguns jogadores quando perdem e demora um pouco pra fazer isso aí é porque eu não preciso eu tô chutando a gente ele está jogando muito bem ele tem um legato muito bem posicionada eu não conhecia eu conheço o jogador mas eu não conhecia essa mulher gato e eu tô impressionado impressionado mesmo então três ele com b3 de 2 se não dropava machucar acho 440 e sem barra mid mano eu acho que ele faz isso é enorme agora é o foco nosso do polio ele é preferido ao que é de ter aqui muito bem defendido ali nesse pet o meu boy eles eles deixaram a mulher gata mais lenta no sentido dela dela se aproximar foi só isso eles mexeram nela é ela não sei se ela bate muito rápido ela quebra muito arma e ela tem muito louco e ela dá um dano desgraçado não sei gente não sei se precisa fazer uma família eu acho que tem que mexer no 3 dela acho que se mexer no 3 vamos ver como é que eles vão fazer aí é não sei gente eu só não quero que eles deixam ela injogável né que a netherham costuma fazer esse tipo de coisa ok eu acho que eu acho que o coitá balão um pouco e tá tomando ele só não sei só que você fazendo tbg ele tá fazendo tbg e convertendo pra que a gente entende e tbg olha essa leitura é preciso de tbg depois dessa leitura lhe até eu dou tbg caralho ok entrou cat dash só não posso tá fazendo graça senti uma graça ele senti uma graça ele ok me 3 pôs pescou bem nossa grupo o link ok b3 ok lembrando que forma barra quando ela é isso ela entra no cat denso ok não pegou olha essa hitbox o básico mesmo só o básico de tbg 400 entrou de 2 ali nossa mano não converteu velho podia ter matado podia ter matado mas ela matou 8 a 5 sonic me promete que mulher lá acho que o colt vai trocar não vai ter que ficar mas eu sei que não vai trocar de personagem não sei se eles vão trocar se ele vai trocar de fase cara eu acho que essa fase aí ela é uma fase boa eu achava uma das fases mais desequilibrado do injustices por causa do não não é essa parte a parte 2 é a parte que tem laser aquela interação com o laser nesse visão de surdo ok b2 ali com o knockdown usando a 3 o 3 não acredito não não acredito lhe dar o back-dash excelente leitura com o infanit eu sou um foco muito bem posicionado ok dropou chicote ali olha esse b3 eu não vou nem comentar o interativo ali com arma o b3 entrou o jump 1 ali durante o b3 e cancelou e ainda conseguiu convertir por três anos o foco não acreditou dropou o combo ali 8 a 5 entrou b3 vai converter por o cat-dash o nosso amigo colt ok ok achei que a trade não ia pegar caralho o f8 entrou o b2 ali tão rádio do knockdown de chicote levou aí o colt primeira barra ali potencial ele tem gente pra poder recuperar o jogo aí 8 a 5 é uma fita e 10 entrou o jump 2 ali 3 3 3 nossa excelente leitura excelente aí recover ali ok entrou é b2 como anti-aero jump 1 como cross muito bem defendido pelo fox jump 1 entrou o 3 entrou o 3 isso não é plus tá gente o 3 dela não é plus olha esse combo entrou entrou o low ali foi só o crash do colt ele teve ele tinha que dar esse flash o sony fox queimou a barra é ele tá no corner né gente o legato faz 400 ali sem barra ela não precisa de barra para poder dar a launch ele começar a combar diferente do flash então ok entrou ali é certo com o d2 né gente porque o flash tem que usar o punch overhead ou chutes com a queimação de barra e o flash só dá a launch se você usa isso ou o d2 então a mulher não consegue fazer esse dano no corner sem barra porque ela vira usa a cat dance que ela consegue converter em qualquer ataque dela ou então usa o 3 mesmo né 3 é melhor bom ok nossa mano e se pânico no 3 ele levou a isso sony fox 9 a 5 bete porte o brasil coach vai conseguir recuperar eu particularmente não lembro eu quero que ele recupere porque eu quero ver mais essas dessas mulher gata que luta meus amigos que luta o match ponte para eco fox sony fox entrou lune cara entrou lune de novo não não acreditou ali o foco não deu e três e olha 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 esses gols interactive com barra pra cá mano mano velho é sensacional excelente de 2 com o noto da overhead pescou e canto muito bem ali usado por fotos usando ele de 2 pra greve excelente sete nem mais como a 3 de bala tá ainda deixa no corno ainda porque o legado troca de lugar quando ela usa a crítica esse cara que cura b3 ali na lei no no loli do foco excelente conversão 488 aí vindo do b3 uma barra novamente b3 e vamos lá eu acho que eu acho que não precisava gastar trade mas tudo bem mano olha isso pouco pouco no último frame ali o gelo não pegou quase acho que o fox acreditou o que ele ia pegar e por isso que tomou o cat dash ali ok dessa vez a pressão de sony fox tomou a trade vamos ver mete ponte para o sony fox lembrando 3 3 3 olha esse 3 não entrou o jump 1 ali e vai matar vai não vai dar o corte para o foco não deu o corte cara tem as 4 barra e não deu clash acreditou ok tomou b3 e o cult o cult ao contrário deu o corte e vai tomar aí as 3 barras que o fox deve gastar 2 barras guarda uma barra para como vai tomar o logo ali no chip damage vai matar jump 2 qualquer coisa mata ali ó ah entrou o d2 9 a 6 lembrando ainda que é match point para o sony fox mas o cult não quer parar mano não quer desistir é isso aí que o brasil quer ver é isso aí que a gente quer ver e é isso aí mano vamos lá então mais uma luta aí match point para o sony fox 9 a 6 o cult precisa ganhar aí mais quatro lutas e o sony fox só ganha uma pra gente acabar a tp10 né ok b2 excelente b3 com vontade de funcionamento vontade de posicionamento natural entrou low ali nossa dropou 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 não pode dropar não não está na hora de dropar a coaching conseguiu entrar com 3 ali novamente e olha esse combo 435 sem barra entrou nossa entrou low ali o sony fox não acreditou usou wake up noia sony fox está esperto vai fazer vantagem de posicionamento com o fim combo por causa do wake up noia e o coach tomou 400 de dano tem que tomar cuidado com os wake up noia geralmente eles não funcionam contra o sony fox ok fazer pressão pressão excelente inter-ex de vidurante aprende cara no último frame lida 3 de que matar a porra e explodiu cancelou a 3 de focos converteu em cá fã que caralho mas o chip dama de nunca te deixe levou mano no último frame da 3 de a porra do negócio de ver mano muita sorte sem nem a leitura de não é sorte mesmo de 2 vai machucar vai queimar bar não não preferiu preferiu não queimava wake up noia aí o foco do equipe noia e pegou ok de 2 a desculpa b2 com a 3 de greve o sony fox tem clash com a coutinho tem crédito no foco com as duas barras o coach ganhou a primeira vamos ver excelente de 3 entrou ali um pouquinho da triga da triga não deu pra ver direito ok 3 3 e está matando entrou nossa velho excelente clash clash mais que obrigatório o foco deve gastar as duas barras isso guarda uma pra poder meter dano com o cat dash vamos ver aí entrou e vai matar se não dropar vai matar tem a barra ali pra queimar e matou matou negando a 3 ainda 9 a 7 sonic fox coaching está vivo na partida velho mostrou que está vivo aí e a coisa está feia vamos lá gente vamos lá 9 a 7 aí sonic fox continua em match point o coaching está correndo atrás ele precisa ganhar mais três lutas será que a gente vai ver um comeback gente porque estava 8 a 5 em 8 a 5 em 8 a 5 em ok entrou ali o low excelente combo por parte do fox com o cat dash ainda 439 433 3 ele desculpa de 2 excelente combo ali conversão na verdade ok b2 o b3 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 só no fox então tomou o spanish muito bem tomado estava usando o gol do b3 não entendi que fez com a queimação de barra 470 ali o e cup noia e cup noia com a 271 lembrando que o e cup no e para o gato como não tinha dano usou a 3 de lhe entrou de 3 a melhor que é o gol mais um logo né porque ela só tem louco levou ok então fazer um f1 e esse mano olha se b3 durante o o b3 o b3 o coutinho da b3 igual o diego mano ok dp2 trade plus usou interactive excelente backdash ele parte do fox para sair do interactivo netpoint para sonic fox um dos jogadores sem clássico no fox mais barra entrou de não entrou de 2 ele mas entrou low novamente louco excelente d2 na hora que o legato levantou a perna ali no 3 mano isso é uma puta leitura de jogo puta que pariu carma é uma porra carriza basic enfim ambos jogadores gastando duas barras aí coach não tem mais o clube disponível sonic fox tem ok conseguiu ainda convertei eu achei que ele não ia conseguir conseguir conseguiu ainda b2 coaching está correndo atrás vamos ver entrou 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 o f1 do fox e vai fazer conversão e não tem clash mais o coaching dropou como ali mas conseguiu mesmo assim ali é usar o 1 esse nossa mano deixou um clash bom não fez nada poderia ter dado b3 ali pagou caro por isso né não sei o que ele fez ali e é isso sonic fox 10 a 7 e me promete de mulher gato quando o coach né que luta meus amigos que luta eu confesso vocês que é a minha morte de um legato mais incrível que eu já vi foi uma ft 10 aí e eu realmente espero que vocês tenham gostado é eu sei que como pode ser o mesmo personagem são dez lutas pode ser um pouco chato gente mas eu achei essas lutas tão emocionantes mas tão legais e uns combos tão novos tão legais que eu decidi trazer pra vocês bom é isso então eu espero que vocês tenham gostado se você gostou do vídeo por favor nem se deixar o seu like para a geração do vídeo e do canal às vezes o acesso que a nossa conta na descrição do vídeo se você é novo no canal e gostou do que vindo que aprende novos conteúdos não se esqueça de se inscrever venha se tornar um farol assine o canal dá like no vídeo pessoal porque além de além de clicar no sininho para receber as notificações o youtube só está mandando um vídeo no vídeo pra quem gosta dele então você sinaliza dando o like para que a varia né e é isso gente eu vou ficando por aqui muito obrigado a loja parceira do canal game suporte vou patrocinar sem linha esse vídeo alugues jogos de ps4 ele está aqui no descrição do vídeo eu vou ficando por aqui muito obrigado a todos até mais valeu e até a próxima